Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso ano de 2018. Vamos dar uma olhada hoje em um estudo muito bacana, composto pelos irmãos Platovi, no ano de 1925. Jogam as brancas e empatam. Pause o vídeo e tente descobrir os melhores lances. Não tente apenas descobrir um lance, tente descobrir a linha completa que leva ao empate. Eu espero que você tenha trabalhado um pouco nele, tá? O vídeo vai ficar aqui para sempre, então pode pausar, pegar a posição, mexer nela e vir outro dia, você que sabe. Mas enfim, eu vou compartilhar com você a solução para você dar uma olhada. Se você pensou, você pensou bem assim, ah, a gente tem que ter muito cuidado porque esses peões estão aqui, né, ameaçando avançar, principalmente esse peão F aqui. Então, eu tenho que ter muito cuidado dele não promover. Então, por que não jogar torre F6, né? Bem, isso daqui leva a uma vitória das negras, tá? Por causa de rei G2, como você pode ter imaginado, caso você tenha estudado. E depois de rei C6, E4, avançando o segundo peão, rei D5, E3, o rei não consegue chegar a tempo no peão E, e ele vai acabar promovendo e trazendo consigo a vitória das negras. Ok, voltando para o início, então, deixa eu só reter essas setas. O lance vencedor nessa posição é rei C6. Na verdade, vencedor não, né? O lance que traz um empate para as brancas. Rei C6, o único lance que pode trazer um empate para as brancas, mantendo-se mais perto dos peões negros. A melhor ideia agora das negras é, de fato, avançar o seu peão E4. Se elas jogarem algo do tipo F2, esse é um lance ruim, que leva, inclusive, até a vitória das brancas, acredite ou não. Depois de torre F6, atacando o peão, mesmo que o rei defenda, rei D5. E aí, mesmo que as negras promovam o seu peão formando a nova dama, pode se trocar pela torre. Depois de rei, toma a torre, rei toma o peão em E5. E aí, depois é só levar o rei, capturar esse peão e depois levar o peão G para a vitória. Por isso que nessa posição aqui, depois de rei E6, rei C6, perdão, seguiu E4, avançando seu peão E, tentando o máximo possível deixá-lo mais próximo da coroação. Depois de rei D5, atacando o peão, o peão vem para E3. Rei E4, agora, ataca ambos os peões negros. O que fazer nessa posição? Bem, a melhor chance das negras é, de fato, jogando E2. Se algo do tipo F2, lance horrível, por causa de torre F6, mantendo um olho na casa F1, casa de promoção. Mesmo que siga E2, torre toma em F2 com cheque e as brancas estão vencendo nessa posição. Por isso que, voltando aqui, é necessário seguir com E2. Agora, ameaçando a promoção no próximo lance. E aí, o que fazer de brancas, então, nessa posição? Acredito não, ainda é um empate para as brancas. A ideia fantástica é jogar rei toma o peão em F3. Depois que as negras promovem para a dama, o fantástico agora torre H6 com cheque, enquanto o rei vem para G1. Tudo isso, fantástica ideia por trás, é o sacrifício da torre em H1. Claro, se você não tomar, vai perder a torre e vai acabar perdendo. Então, nada melhor do que aceitar o empate depois de rei toma a torre em H1. O rei branco encontra-se afogado. Ele não tem nenhum lugar para ir e esse peão também não pode se mover. Não existe nenhum lance legal para as brancas. Portanto, a partida está encerrada e declarado o empate. Gostou do nosso estudo? Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.